Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. E hoje eu vim aqui fazer pastel na airfryer. Vou testar aqui meu pastel, quero ver se o negócio vai ficar bom mesmo ou não. Então gente, ó, eu vou comprar essa massa de pastel, tá? Essa redondinha. Coloquei aqui a minha mussarela, aqui a massa do pastel, que eu vou fazer essa daqui já certinho e vou fazer a tradicional também. E aqui carne moída. Hantar de comer pastel e eu confesso que às vezes eu tenho vontade de comer pastel e eu tenho preguiça de fritar porque eu não gosto de sujeira, de fritura, sujar fogão, aquelas coisas todas. Aí gente, tem a airfryer, vamos ver se vai dar certo, né? Confesso que eu tô testando. Então vou fazer aqui conforme, vou fazer as duas massas, tá? Li as instruções aqui também certinho, vou seguir tudo certinho. É tudo igual, gente. A única coisa que eles pedem é que pra fechar essa mesa redondinha, passar um pouquinho de água na ponta, tá? E eu vou levar na airfryer pra fazer também. Eu adoro pastel, sou apaixonada por pastel e eu não sei não, vamos ver, né? Eu vejo aí no grupo das receitas da airfryer, muita gente falando várias coisas, coisas boas, outras pessoas também não gostam muito, mas eu vou testar aqui agora, tá? Eu vou testar essa massa e vou testar a tradicional. Gente, aqui pra montar o pastel não tem segredo, né? Você vai tirar aí o plastiquinho, né? Da massa, mas deixa só um plastiquinho da massa e aí você vai rechear, certo? É que veio dois colados aqui, mas aí vem um só que colou o outro de cima. Vou tirar aqui rapidamente e vou colocar um pouquinho de mussarela e um pouquinho de carne moída. Essa massa aqui é bem pequenininha, mas como a fritadeira é pequena também, não adianta eu querer fazer um pastelão que não vai entrar, né? Então, eu vou fazer aqui rapidamente um, né? E vou adiantar o vídeo pra não ficar longo, tá bom? Um pouquinho de mussarela e vou fechar, tá? Aí ficou muito recheio. Vamos pegar uma mussarela menor. E fechar aí, tá bom? E aí, gente, né? Ou você faz com garfo ou com aquele negocinho. Aí tá pedindo só pra passar um pouquinho de água, sabe? Na pontinha ali. A instrução dessa massinha fala pra passar um pouquinho, assim, a mão com água, assim, só pra ajudar a colar, tá? Aí você fecha com um garfo ou fecha com aquele fechador mesmo de pastel, né? Aquela carretilha. Vou colocar um pouquinho de recheio porque não cabe muito, gente, nessa massinha. E aí, senão ele acaba estourando. Gente, o segredo que dizem que fica muito bom o pastel, o airfryer e tal, 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 é você besuntar com óleo ou borrifar óleo ou azeite, né? Então, eu vou fazer das duas maneiras pra verificar se realmente fica bom ou não. Eu gosto do pastel, vamos ver se na fritadeira dá certo, né? É, não sei não, viu? Então, vamos fechar aqui, ó. Confesso que eu prefiro fechar com garfo. Eu tenho a carretilha, mas com garfo eu acho que fecha melhor. Porque a massa é tão pequenininha que a carretilha corta até um pouquinho da massa. Ó, tá vendo? Bem prático. Né? E agora, gente, eu vou fazer com essa aqui, a massa tradicional, aquela basiquinha, tá? Vou cortar e vou fazer ela. Ok? Ah, então, ó. Eu gosto de colocar a massa assim, ó, fazer dois pastéis aqui, ó. Que eu vou fazer, tipo, não um pastel grande também, vou fazer dois pastéis em cada tira aí de massa, tá? E vou colocar, eu gosto muito de carne moída com mussarela. Vou fechar aqui e vou, e vou colocar pra assar e vou mostrar pra vocês, meninas. É, confesso que eu não sei não, viu? Eu vi vários comentários. Tem gente que fala que fica bom, tem gente que fala que não gosta. Eu já fiz pastel assado, tem gente que fica, fala que parece pastel assado. Então, eu estou curiosa aí, tá bom? É, eu estou parecendo aquelas crianças com brinquedo novo, com a airfryer, e eu vou falar pra vocês. Eu tentei fazer mandioca frita, mas aquelas mandioca pré-congelada, gente, não deu certo. Na airfryer comigo, não deu certo. Não gostei, eu acho que, ou aquela massa de mandioca que vem pré-congelada, não é boa, não sei. Não deu certo não, fiquei frustrada. Então, tem coisa que dá certo e tem coisa que não dá. Ou eu que não soube fazer, né? Então, eu nem gravei. Eu comecei a gravar, vi que não deu certo, falei, ah, não, não vai dar certo. Aí, parei, né? Mas eu vou fazer a mandioca mesmo, vou comprar a mandioca, porque eu gosto de deixar pré-cozida, sabe? E aí, eu só tiro pra fritar nos pacotinhos, fica muito bom. Vou fazer um vídeo pra vocês. Aí, eu falei, ah, eu vou comprar aqui essa daqui, essa mandioca pronta, pré-cozida, né? Pré-congelada. Vixe, não gostei não, ficou horrível. Aí, fui tentar fritar na panelinha também, ficou horrível. Joguei fora, falei, ah, vê, joguei dinheiro fora. Então, eu prefiro comprar mesmo. Ó, gente, com a carretilha aí, tá vendo? Agora, vamos lá, né, gente? Vamos fazer a parte melhor, que é fritar os pasteizinhos da E-Fly. Testando aqui, ó. Vou colocar o pastel. Vou fazer esses dois aqui, tá, gente? Vou fazer ele normal. E vou fazer, gente, ele, é, passando o óleo ou o azeite, que nem o pessoal falou, tá? Vou fazer das duas maneiras. Esse aqui tá normal agora. Vamos testar, né? Vamos ver. Aqui, ó. Coloquei aí 20 minutos, 15 minutos pra testar, depois eu vou aumentando. Porque eu vou ficar olhando, né, gente? Ó, tá vendo? Rapidinho ele fica dourado, rapidinho mesmo. Aí, gente, falaram pra mim também que é bom deixar a fritadeira já aquecida. Então, eu vou fazer das maneiras aí, ok? Já deixei um pouquinho ela aquecida. Ó, aí, ó, gente. Ficou pronto. Tá? Agora eu vou pôr os outros aqui, ó. Tá vendo? Já pesuntei alguns com óleo e fiz outros sem óleo pra ver. Tá? Ó, olhando assim, tá lindo, né? Vamos experimentar. Ó, tá vendo? E já deixei a fritadeira aquecida também. Gente, que nem eu comi outro pastelzinho, ó. Sabe a pesuntadinha com óleo. E eu acho que tem gosto, ó. Tô comendo, tá? Tem gosto de pastel assado. Ele fica crocante, sim. Só que ele tem gosto de pastel assado. Ele não tem gosto de pastel frito, ó. Besuntei com óleo. Fiz sem besuntar com óleo. Fiz com a fritadeira quente. Fiz tudo que nem todo mundo falou pra mim. Nos grupos. Eu fiz com as duas massas aí, tá? Particularmente eu, Fernanda. Eu prefiro frito mesmo, tá? Não gostei. Ele tem gosto de pastel assado, tá? Então, não tem gosto de pastel frito. Pode besuntar óleo, pode fazer, mas não dá certo. Gente, então, na verdade, ele fica com gosto de pastel assado. É saudável? É saudável. Mas eu ainda prefiro feito com óleo, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, do meu teste. Deixa seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.